Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo Nós A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Eu gostei do universo Eu gostei do universo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL